O Hospital Maicé recebeu nesta semana novos equipamentos hospitalares. Entre eles foram recebidas 34 novas camas elétricas, que estarão disponíveis para atendimento na emergência, na hemodinâmica, na UTI e as demais serão encaminhadas para a ala de internação, além de 8 novas macas. De acordo com a diretora do hospital, irmã Elizabeth Lima, as camas foram destinadas ao Maicé via emenda parlamentar do deputado Ronaldo Benedetti. Mas com certeza, essas camas, além de trazer qualidade para o paciente, a pessoa que precisa do leito, ela vai qualificar todo o serviço, ela vai facilitar também o profissional que trabalha, porque por ela ser elétrica, então as manobras facilitam também o acesso à assistência do profissional de saúde.